Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Estádio Municipal de Amarante, que é esta cerimónia de entrega dos Prémios Alvinegro 2021. É com muita honra que aceitei este convite para estar aqui, até porque tenho alguma ligação a Amarante, a minha esposa é aqui de Amarante, e portanto estou aqui e sinto-me muito honrado por estar na vossa companhia, este ano numa cerimónia mais intimista, devido ao tempo difícil que nós estamos a ultrapassar estes tempos de pandemia, obriga a que a cerimónia deste ano seja feita neste ambiente mais intimista, com menos pessoas, com as devidas distâncias, as máscaras de proteção e com todo o cuidado, visto que nós não somos ingleses, portanto esses parecem que são imunes ao vírus, e estamos aqui em Amarante a respeitar todo e qualquer recomendação que é feita para estes tempos que vivemos. Não fosse isto, isto era uma festa muito maior, com música, com alegria, o que não quer dizer que não estejamos alegres, até porque nos devemos sentir sempre alegres e honrados de estar em tão importantes distinções num clube que está a caminho dos 100 anos. Estamos agora a festejar 98 anos e estamos a dois anos do centenário, o que é, diga-se em abono da verdade, extraordinário para uma associação desportiva. Vamos então dar início aos prémios Alvinegro 2021 e eu queria dizer que vamos ter vários prémios durante este curto certame, o tempo assim o obriga, e quero chamar em primeiro lugar para entregar o prémio de dirigente 2019-2020, o Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, o Sr. António Costa, que se junte aqui à Rita, que me vai auxiliar também na entrega destes prémios. Já está aqui o prémio que vai ser entregue ao dirigente no clube sucessivamente desde a época 2009-2010 até à presente temporada. Ocupa o cargo de Diretor do Amarante Futebol Clube há 12 épocas. Ao longo de todos estes anos é o Coordenador Diretivo da Escola de Formação dos Mais Pequenos, dos Gonçalinhos. Então o dirigente de 2019-2020 é Paulo Jorge Teixeira. Muito bem, pedi ao Paulo Jorge que ficasse aqui junto ao nosso palco para que também tirasse uma fotografia sozinho. Sim, fica melhor. Eu o distancio. Não há-se o ponto de este. O de este, sim. Está tudo? Não está bom falar? 10 minutos. 10? Pronto. Nós com a pandemia perdemos logo, nem podemos cumprimentar uma menina, quando eles veem-se nem nada. Perde-se logo aqui a questão da pandemia. Bem, não sei. Da outra vez que recebi um prémio destes, tinha-me dito para vir bem vestido e preparar o discurso. Da outra vez não fiz isso e desta vez também não fiz nada. Portanto, é o que sair. Primeiro, obrigado a quem reconhece o nosso trabalho, a parte dos Gonçalinhos, mas isto também... Eu já tenho ali uma mensagem no telemóvel para levar isto para casa, porque normalmente não é visto para casa. Eu tenho ali o Cotezo dos Gonçalinhos e deixo lá. Porque isto não é um prémio individual, isto é um prémio coletivo. E é o trabalho de esforço de muita gente e às vezes é um bocadinho ver que há colegas meus que também têm o mesmo esforço, dedicação, desprendidos. Em prol da juventude, estava ali a olhar para o Ricardo, foi meu Gonçalinho, pequenininho, até agora tens o que ir a meta 90. Pronto, é isto. E já é sub-16. Pronto, isto é complicado. Pronto, mas já há sempre agradecimentos pessoais que tenho que fazer. Um deles já começou ali pelo Carlos, que tem-me acompanhado também nestes anos todos e também vai receber o seu prémio. Também é justo. A Elizabeth, que este ano passou um ano complicado, a minha esposa, portanto, também é um suporte muito, uma retaguarda muito grande para não estar em casa. Aos meus pais, se tenho três miúdos, alguém tem que cuidar deles às vezes e buscar-los. Mas, se bem que este ano também tenho que agradecer, em especial, ao meu mais velho, que este ano, na falta da mãe, é ele que tem suportado e tem ajudado nos Gonçalinhos também. E agora já foi para o jogo deles, há sub-18, também começou o Gonçalinho. Portanto, isto é engraçado, é ver... O nosso agradecimento, às vezes, não é tantos prémios, é ver que eles, de facto, estão a crescer como homens. Não é só o futebol, é a questão deles para crescerem como os homens da manhã. Serão o nosso futuro. E obrigado a todos. Está entregue, então, o primeiro Prémio Alvinegro 2021 desta tarde fantástica de verão, aqui com bastante calor. E vamos continuar esta entrega, chamando também, junto a mim, o Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Dr. José Luís Gaspar, que com certeza também vai ter muita honra em entregar o Prémio do Treinador 2019-2020. O treinador que está no clube desde 2008-2009, nestas 13 épocas foi treinador adjunto e principal de vários escalões do futebol juvenil do Amarante Futebol Clube. Atualmente é o treinador da equipa de infantis sub-13 e acumula também as funções de coordenador técnico de escalão de infantis, dos Benjamins e da escola de formação, os Gonçalinhos. Para receber o Prémio do Treinador 2019-2020, Carlos Alberto Costa Silva. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer pelo Prémio, agradecer por este momento. É um momento que eu, ao contrário do Paulo, nunca tinha recebido Prémio, nunca tinha passado por isto. Mas é um momento de reconhecimento, é um momento em que me faz gostar mais do Amarante porque é um clube transversal. Olha para os Gonçalinhos, olha para os infantis, olha para toda a sua formação, olha para os séniores e apesar de nós neste momento estamos a apostar eventualmente numa subida com os séniores, olhamos e continuamos a olhar para a nossa formação. Este é um prémio da época transata, reflete o esforço de muitos anos. É bom saber que também olham para nós, mesmo quando vamos aí com as bolas às costas, é a carregar os equipamentos, a limpar, às vezes andar com um balde com uma sifregona, a limpar balneários, a ajudar os meninos desde os mais novos, desde os Gonçalinhos de 3, 4 anos, a ajudá-los no banho, a ajudá-los a dar os primeiros passos na vida e no futebol e é bom ser reconhecido por isso. Ouvir o discurso de Paulo, lembre-me também que tenho que fazer agradecimentos. Agradecer à minha esposa pelo tempo que privo de estar com ela quando sou no futebol, como é óbvio. Agradecer a toda a minha família, porque este prémio, e relativo à época 2019-2020, em muitos dos treinos eu fazia 70 quilómetros para vir ao treino, fazia mais 40 para ir para casa, porque no momento não estou morando em Amarante. E esta paixão pelo clube, este reconhecimento que eu sinto das pessoas e esta forma de estar neste clube, esta forma muito familiar, muito intimista, faz-me continuar a fazer esse esforço e a estar aqui com vocês. Muito obrigado por este momento, obrigado por este prémio e obrigado a Amarante. Muitos parabéns, Carlos Alberto Costa Silva, mais um dos premiados desta tarde nos Prémios Alvinegro. E agora está na altura de chamar o representante da Associação de Futebol de Porto, Sra. Adolino Gomes, para fazer a entrega do próximo prémio. Muito obrigado também pela presença. Este prémio Alvinegro, dirigente a título póstumo para uma pessoa que entrou para a direção do Amarante Futebol Clube na época de 1967-68, ocupou estas funções durante 11 épocas e foi dirigente de referência no futebol de formação. Este prémio é para Ramiro Carlos Teixeira. Muito bem, a fotografia, em representação do Ramiro Carlos Teixeira. Aproveito a oportunidade que tive para receber-os para o meu falecido pai. Sei que era a grande paixão dele, o Amarante Futebol Clube. Onde que estejam, estejam onde ele estiver, vai ser sempre a grande paixão. A seguir à família e aos amigos, o Amarante com certeza será sempre eterno no coração. Agradeço o facto de se ter lembrado do meu falecido pai e uma vez que também fui jogador do Amarante. É uma honra muito grande esta oferta. Muito obrigado por tudo. São momentos como este que ficam para a história e é muito bonito homenagear aqueles que fizeram deste clube um clube quase centenário. Muito obrigado ao filho de Ramiro Carlos Teixeira por este testemunho que também nos deixou. Vamos continuar a nossa entrega dos prémios Alvinegro 2021 para entregar o prémio ao futebol juvenil da época 2019-2020. Chamo novamente o Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Dr. José Luís Gaspar, para me fazer companhia, a mim e à Rita, para poder entregar então o prémio à equipa de formação que alcalçou excelentes resultados esportivos na época anterior. E essa equipa é os iniciados sub-15. O Capitão Ricardo Ferreira vem aqui em nome da equipa receber o prémio. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer este prémio em nome de toda a equipa. Estamos todos extremamente felizes por termos sido a melhor equipa na época passada na formação do Amarante. E vamos continuar a trabalhar como estamos vindo a trabalhar, para que no futuro possamos estar aqui outra vez a receber prémios como este. Gostaria também de falar da nossa equipa técnica, dos Misters Daniel Russo, Henrique Souza e dos Diretores Joaquim Martins e João Teixeira, que foram muito importantes na nossa caminhada e que foram os principais responsáveis pelos resultados obtidos na época passada. Saber dizer obrigado é também uma das qualidades que eu mais aprecio e é bonito ver quando os premiados também agradecem para lhes ser reconhecido o trabalho e para agradecer àqueles que tornaram possível esse trabalho. Vamos continuar com a nossa entrega de prémios. Está na altura de voltarmos a chamar o Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, o Sr. António Costa, para entregar o Prémio Dedicação. É uma pessoa que começou a desempenhar funções no Amarante Futebol Clube a partir do início da década de 50. Trabalhou mais de 33 anos neste clube. Fez parte da organização do clube desde a subida da 3ª Divisão Distrital, na época de 52-53, até à subida à 2ª Divisão Nacional, em 1978, para a época de 79. O Prémio Dedicação Aldo e Negro 2021 é para Adriano Costa, para receber o seu sobrinho Leopoldino Costa. Aplausos 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 Como vai dizer o nome de Guerra, não é? Não. Não. Possa Bíblia. Aplausos Aplausos Vou ser breve porque eu sou mais observador do que o orador. O Nano foi das pessoas, eu acho que quem trabalhou com o Nano, todo mundo ficou gostado do Nano e sempre gostou do Nano. Felizmente, chegou um momento em que houve uma direção que se lembrou que o Nano existiu e é mau quando seja uma família ou uma instituição que se esqueça da história, porque a história, se for apagada, não há futuro tão bem. Portanto, eu queria agradecer, o Nano foi um filho de um marante, queria agradecer em nome da minha família, do meu tio, e se me permitem, para falarem filhos, vou ditar aqui um poema de Teixeira de Pasquais, na qual ele escreveu um dia Amarante, pátria minha, boa terra maternal, coração de Douriminho e estrela de Portugal. Por falar em materna, eu falo em ti. Muito obrigado. É pé nesta cerimónia, não ser possível de ser feita em tempos normais, onde uma grande multidão, com certeza, iria ficar emocionada com este momento e a ovacionar estes belos momentos que nós temos tido aqui, nesta sala, em ambiente intimista, mas assim o obriga a pandemia. Queria chamar novamente o representante da Associação de Futebol de Porto, do Sr. Adolino Gomes, para entregar o próximo Prémio Aldinegro 2021, que vai ser entregue na categoria de Dirigente. Trata-se de um atleta da formação, que foi atleta da formação do Amarante Futebol Clube na categoria de Júniors, a única existente, desde 1962-63 até a época de 64-65. Fez ainda parte da equipa sénior do Amarante Futebol Clube, desde 65-66 até 1972-73. Fez parte da direcção do Amarante Futebol Clube, com o ploro de coordenador diretivo do futebol juvenil, entre as épocas de 84-85 e de 1994-95, portanto, ao todo, 10 épocas. Recebe o Prémio em Representação Paulo Jorge Teixeira, homenageado a António Fernando Ribeiro. O Jair Fernando ligou-me para vir receber o Prémio. pediu-me imensa desculpa que tinha a viagem marcada e não podia vir. Portanto, eu ao ouvir aquele poema de Amarante, eu não sou de Dural de Cás, vim para cá em 82, vim para a terceira classe, ainda era onde era a junta de freguesia, ali na rua da cadeia, mas sim como Amarantino. Também não vivi o historial que acabou de ler, como jogador, mas conheci o engenheiro Fernando por intermédio do meu pai. Eram os dois dirigentes, Amarante, na altura, e ele fazia de tudo, desde a roupeira, portanto. Também eram menos equipas de formação, mas desde as inscrições à mão, tudo, faziam os dois tudo, e ele, de facto, no dirigismo, foi uma referência, e é assim que me lembro dele. Pronto, em nome dele, obrigado. Estamos já a caminhar para a reta final desta nossa entrega dos prémios Alvianegro 2021, aqui no Estádio Municipal de Amarante, e vamos entregar agora a categoria de Atleta Sénior 2019-2020, e chamo novamente o Presidente e a Direção do Amarante Futebol Clube, António Costa, para entregar este prémio. Homenageado Atleta Sénior 2019-2020, fez a formação juvenil no Amarante Futebol Clube, terminada esta fase, passa a atuar na equipa sénior, jogou durante 12 épocas com a camisola alvinegra, e disputou mais de 320 jogos, joga na posição de avançado, e fez mais de 38 golos. O atleta sénior, nestes prémios Alvinegro 2021, da época de 2019-2020, é Marcos André Duranes Macedo Sousa, conhecido como Marquinhos. Boa tarde a toda a gente. Em primeiro lugar, queria agradecer às pessoas que se lembram de fazer este prémio, já não é o primeiro ano, e acho que isto devia ser ainda melhor, e acho que todos os anos isto vai melhorar. E queria agradecer ao Amarante por tudo que me deu, pelo homem que me formou, desde miúdo, e obrigado por este prémio. E depois do Marquinhos receber o prémio de atleta sénior da época 2019-2020, e ele tem muita razão, isto merecia ser realmente uma cerimória muito maior, mas infelizmente os tempos que vivemos assim não o permitem. O Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Dr. José Luís Gaspar, também com certeza tem muitas cerimónias que não podem ser conforme ele gostava que fosse, mas agora chamavam novamente ao palco para entregar o título de atleta póstumo, o título póstumo de atleta, aqui nestes nossos prémios Alvinegro 2021, realmente este ano, tal como o anterior, está a ser muito diferente daquilo a que estávamos habituados. Este atleta que vai receber a título póstumo este prémio, começou a envergar as cores alvinegras nos júniores, atuou pelos séniores do Amarante Futebol Clube, durante 10 épocas na posição de médio, fez mais de 250 jogos com as cores do clube. O prémio vai ser entregue à representação de Arménio Pinheiro de Miranda. Pedro Alves vai receber. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, o que é que eu hei de dizer por este prémio? O Paulo pediu-me para vir receber o prémio, à última da hora, eu não estava para dizer nada, mas sei um bocado da vida do clube, do Arménio Miranda, como está aqui na ficha da apresentação do atleta, foi um jogador que jogou na década de 60 para 70 e tem destaque no nosso museu, e, como tal, é justo o ter recebido o prémio. O engraçado disto é que é já a segunda vez que me acontece e eu começo a receber muitos prémios dos outros e em nenhuma maneira de me ter respeito. Mas é inovadora, Arménio Miranda, o meu agradecimento. Pedro Alves, também, grande responsável por esta organização e, há pouco, na conversa com ele, na visita aqui ao museu, no Estado Municipal do Amarante, quando fiquei a conhecer um bocadinho mais da história, também, o orgulho com que ele fala da história do Amarante Festival Clube e, realmente, a dedicação que dedica a este clube, também já merecia, realmente, esse prémio. Vamos, agora, homenagear o parceiro 2019-2020, e chamo, novamente, o Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, António Costa, para fazer a entrega. Este é um dos prémios mais importantes, porque, realmente, os parceiros são vitais para a sobrevivência das associações, é o que o diga. Este é um dos grandes parceiros do Amarante Futebol Clube, que opera no engrandecimento desta coletividade e, também, assim, no nome do Amarante, além de fronteiras, o parceiro 2019-2020, Sapatarias Carocha. Aplausos. Aplausos. Vou ser curto, o meu obrigado, muito satisfeito, e é para dizer que fiz isto com todo o gosto. Gosto imenso do Amarante. Teve muito a ver, também, com o facto de ser Presidente, de ser bastante meu amigo, e, claro, eu estou disposto a ajudar, sempre que assim seja solicitado. Um abraço para o Amarante, e que, amanhã, todos possam nos fazer a festa na rua. Obrigado. É isso mesmo que todos pretendemos, que para o ano, e no ano a seguir, então, no centenário, que realmente a festa seja hoje, seja outra, e assim nos permita, realmente, o desenvolvimento desta pandemia. Vamos para o último prémio, nos Prémios Alvinegro 2021. Chamo-me, novamente, o Dr. José Luís Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, para entregar o Prémio ao Atleta do Ano, que vai ganhar o Prémio Alvinegro 2021. Foi atleta, durante 11 épocas, no Sénior do Amarante Futebol Clube, na posição de defesa. Começou a envergar a camisola sénior no clube, na época 1950-51, com 18 anos. Neste período, o clube não tinha futebol juvenil, e jogou, ininterruptamente, até 1960-61. Fez parte da equipa que se sagrou campeã nacional da 3ª Divisão, na época de 52-53, e que, por mérito próprio, ascendeu à 2ª Divisão Regional. Fez mais de 290 jogos com a camisola do nosso Amarante Futebol Clube. O atleta chama-se Floriano Bento Soares. Aplausos. 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 Pronto, por exemplo, dizes que puseste Amarante cá em cima, que foi uma festa enorme? Não, eu já posso dizer que eu joguei para o Amarante desde sempre. Só conheci o Amarante e mais clube nenhum. Joguei para aí perto de 30 anos. Perto de 30 anos do Amarante. Dizes que não havia Júnior, mas nós treinávamos com a primeira categoria e depois quando aparecia algum jogador habilidoso, subia. Não havia Júnior, nem havia reserva, nem havia nada. E então dias que entrei no Amarante. Nunca mais saí. Eu fiz 18 anos e dias daí até deixar 30 e tal, 30 e não sei qual. Joguei sempre no Amarante. Mas ajudaste a receber o Amarante? Eu subi da segunda divisão quando fomos jogar a Gaia com o comboio especial, que o pessoal foi cheio de comboio. Ganhámos 1 e 0 ao Gaia e aqui ganhámos também 1 e 0 e subimos da divisão. Nessa segunda divisão. Foi quando saímos da segunda divisão. E depois, desde aí, passei por diversos treinadores. E eram treinadores de 52. Já depois já veio o jogo em Machada do Porto. E aí o Balongo. Eram jogadores do Porto. E eram treinadores do Amarante. E já vieram diversos jogadores já de fora. Já começaram a vir jogadores de fora. Nós não ganhámos nada. Quando saímos da divisão de segunda, deram-nos que íamos estudos por duas vezes. E já foi bem bom naquele tempo? Foi. Já foi bem bom. Ninguém ganhava nada. 500 estudos. Foi bom, foi bom. Pronto. Era por amor a Camisola, não era? Era por amor a Camisola. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito prazer. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado. Podem só ir em frente ao placar. E eu também fico aqui. Claro. Faz parte da história também. Se não fossem as esposas, eu de carreira dos jogadores. A história viva do Amarante Futebol Clube é assim que se faz também estes momentos que ficam para a nossa história e para a história destes prémios Alvinegro 2021. A presença que também muito nos honra do representante da Associação Futebol do Porto, Sra. Adelino Gomes, que tem também uma lembrança para entregar ao Presidente do Amarante Futebol Clube e que com certeza também pode aproveitar este momento para o fazer. Muito obrigado. Bom, vou contarmos todos. E eu queria aproveitar este momento, tá? Sra. Adelino, se quiser falar pode falar para aqui. Não, não. Pode ficar a gravar. Pode ficar a gravar. Pense-me desculpa. Queria em nome da Associação Futebol do Porto aproveitar este momento especial para comemorar um outro momento especial que foi em Março, em Março exatamente, o 98º aniversário do Amarante. e que na altura não foi possível gastar. Portanto, temos aqui uma placa comemorativa que eu faço entrega em nome da Associação Futebol de Porto. Obrigado.